Podcast JB Entrevista Boa noite, eu sou Andréa Repsol, presidente do LIDE Rio de Janeiro. Estamos aqui para mais um JB Entrevista e hoje eu tenho uma conversa ótima. Eu vou bater um papo aqui com Kika Macedo, a famosa dica da Kika. A Kika é uma verdadeira referência quando se fala de influenciar, auxiliar e para todos os internautas tem que conhecer a Kika. Ela é uma especialista em marketing, ela é mineira, carioca por opção, influenciadora digital. Kika Macedo se mantém super atualizada, com dados sobre toda a sua área de atuação e se destaca em todas as redes sociais. Ela é um fenômeno, ela é uma pessoa, além de ser uma pessoa queridíssima por todos, ela tem um poder de transmitir coisas boas, coisas positivas e falar bem, principalmente no nosso Rio de Janeiro, né Kika? E não basta ser só conectada, você tem que ter talento para isso, dedicação, carisma e hoje a gente vai exatamente conversar um pouco sobre isso, né? Porque em 2019, antes da pandemia, você já era uma visionária, você fazia palestras para mais de 300 pessoas, falando de vários assuntos de interesse, falando de coisas motivacionais para os empresários, não só para as pessoas físicas, mas também para as empresas. Então, já começa daí esse talento, né? E também, eu queria que você contasse um pouco esse seu sucesso, né? Como é que você começou a ser uma verdadeira influenciadora? Oi, gente! Eu sou a Kika Macedo, muito prazer, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, com a JB, com a Andréia, querida. E eu falo que, assim, eu sou formada em matemática, né? E eu sempre fui e serei professora de matemática. Foi daí que começou essa minha história. Os meus alunos criaram o meu Instagram. E há seis anos atrás, quando criaram, eu nunca pensei em ser influenciadora, mas é o que eu digo, o professor já é um influenciador nato, né? Porque o professor tem que ter esse poder de atrair atenção, de seduzir o aluno para ele ter ali com ele a matéria inserida, né? Então, você precisa ser um influenciador, porque senão você não vai conseguir a atenção e o sucesso dos alunos. Se os seus alunos tendo sucesso, você vai ter sucesso. Então, assim, eu sempre gostei de comunicar, sempre gostei de promover esse relacionamento mesmo entre as pessoas, de apresentar as pessoas, de criar conexões, sabe? Mesmo dando aula, eu sempre fiz isso, não à toa. Eu sou amiga dos meus alunos até hoje. Assim, não tenho mais quase tempo praticamente, né? Não dou mais aula. E sou amiga deles até hoje. Então, o meu Instagram veio daí. Ele começou com isso e eu demorei uns seis meses para colocar a foto minha lá, porque eu não tinha intenção de virar influenciadora. Só que eu fui postando, meu primeiro parceiro, né? Foi até o Copacabana Palace, que era um lugar que eu frequentava muito mesmo. E eu ficava assim, aos domingos, por que que ninguém... Vem, o branche estava sempre vazio e eu queria o branche lotado. E eu filmava, mostrava sem aparecer. Eu ia ali, eu ia influenciando os meus alunos, os pais dos meus alunos. Os meus alunos pediam para os pais levá-los lá. Ih, que bacana isso. É, era assim. Então, foi daí que isso tudo começou. E daí, há um ano, eu percebi que as marcas estavam me chamando para tudo. E eu falei, mas por que será? Lá no próprio Copacabana Palace, eu fui chamada. Olha, você pode vir. Vem aqui. Por que você não veio domingo passado? Quando eu não ia, já sentia o meu afalto. Mas veio muita gente aqui que falou de você. Então, foi assim que foi começando tudo isso. E hoje, já seis anos depois, mas eu falo que nada é da noite para o dia. Todo mundo me faz essa pergunta. O que faz para virar influenciadora? Agora é uma profissão muito nova, né? E os jovens, especialmente, também tendem a ir para essa carreira. Não só jovens. Muitas influenciadoras acima de 40, né? Também querem e estão virando influenciadoras. Mas também não é só querer. Outro dia eu estava falando de uma amiga. Tem que ter talento. Sim. Muito talento e você é muito profissional, né? Tem que ter talento, tem que ter uma rede de conhecimento muito grande. Você não tem como virar influenciador se você não é conectado com as pessoas, se você não é conectado com as marcas, se você não comunica bem. Eu acho que é o princípio de tudo. Então, antes de tudo, tem que haver esse exercício mesmo. Você tem que falar, você tem que se apresentar. Eu falo que é igual ganhar voto. E os meus seguidores aqui, é um a um. Hoje, eu já cheguei aqui, já arrumei mais dois seguidores. É um a um. E vai conseguir muito mais. Dois votos hoje. E agora com o pessoal da JB aí me assistindo, viu, curtiu, sorriu, segue. Dica da Kika. Muito bom isso, muito bom. E como é que foi esse momento do novo normal, né? Porque você enfrentou uma pandemia nesses seus seis anos. O que aconteceu? Como é que você trabalhou esse momento? Então, até a pandemia, eu não assumia que eu já tinha virado influenciadora. Eu já era, porque eu já tinha várias marcas trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, eu continuava insistindo em dar o número de aulas que eu dava todos os dias. Até porque eu tinha um escritório de aula particular. Então, eu já começava o ano com a minha agenda preenchida até o final. Sabe? Era muito sucesso mesmo. Os alunos ruins de matemática. Entrava comigo, era difícil não ficar bom. E não passar a gostar. Difícil. Bom isso. É. Então, assim, eu conseguia. Mas por quê? Porque, na verdade, eu vendia. Porque também o professor é um vendedor. Você vendia muito mais que só matemática ali. Era um bate-papo todo dia. Eu acabava participando da vida deles, a vida particular deles. A gente conversava. Eles iam a alguma festa, me pediam dicas de look que eles iam vestir. Muitos eu até emprestava. Ai, que legal isso. Muitas eu emprestava. Não, você não tem? Eu tenho. Eu vou te emprestar. Eu cansei de emprestar bota para a Luna minha e para o Rock in Rio. Então, assim, é uma relação muito maior. E quando você estabelece essa relação de amizade, fica mais fácil. E matemática não é um conteúdo fácil. Tanto que eu resolvi ser professora de matemática. Porque quando eu fui fazer faculdade vestibular, eu pensei. O que eu vou fazer? Eu não sabia. Eu vou fazer administração? Mas eu não tinha para que caminho ir administração. Então, eu pensei. Eu vou fazer... Mas eu sou boa em matemática. Então, eu sou boa em uma coisa que a maioria não é. Então, eu vou fazer matemática porque eu sei que eu vou ter sucesso nisso. Então... E a matemática está em tudo, né? Ela é fundamental em tudo. Eu falo que é bom em matemática, é bom nesse raciocínio. É bom em tudo. Fica bom. Porque quando você está indo, já estou voltando. Então, é assim. Mas tudo na vida é um exercício diário. E eu não pensava que eu fosse... De repente, estou aqui com vocês gravando. Não fazia parte do meu cotidiano. E principalmente porque... Por ser professor, né? Professor, infelizmente... Essa vida de Instagram também, você tem muito glamour. Eu trabalho com mercado de luxo. Então, para um professor, isso era muito distante. Assim, eu pensava... Eu trabalhava, sempre tive também essa facilidade no meu marido. Porque a gente optou em não ter filhos, o que facilita a vida, né? Também. Porque tudo... As despesas são menores, então eu posso fazer mais coisas do que quem tem dois, três filhos, né? Então, eu dava sempre essas dicas de tudo. E tudo isso foi indo para esse caminho. E depois, nessa pandemia, que eu não tinha aulas, que eu fiquei em casa, eu tinha o Instagram, Eu comecei a ser contratada para fazer várias lives, até com médicos, com todo tipo de... Não só médicos, mas lojas, moda, tudo. Eu fui fazendo lives e foi ali que eu fui crescendo mais ainda. Mas por quê? Eu percebi que era o tempo. Então, é aquilo que eu falo. Tudo na vida que você abriu o seu coração para receber aquilo que você acha que você tem potencial e acreditar naquilo vai dar certo, né? Então, é o momento que eu abri, que eu me abri, que teve tempo, eu fui. E você percebeu, porque tem um estudo que mostra que a internet cresceu 112% no Brasil nessa época. Você tinha percebido esse movimento? Sim. E aí foi aí que você, então, resolveu também investir mais nisso? Olha, eu percebi que tudo estava sendo online, tudo estava sendo mesmo digital. E, assim, eu pensei, eu vou ter que criar algum jeito aqui, ou eu dar aula também digital, fazer alguma coisa aqui no online. Tudo que a gente não tentar sair ou junto ou na frente, a onda vai passar por cima de você. Então, por isso que a gente tem que estar sempre buscando, sempre criando medo. O medo é normal, a gente vai ter medo. É difícil você sair da sua zona de conforto, mas se você ficar na sua zona de conforto, pode ter certeza que a onda vai te pegar. E em pouco tempo, por mais que você seja o melhor naquilo, daqui a pouco tempo ninguém mais sabe quem você é. Então, eu acho que é isso, sabe? É se reinventar sempre, colocar seus talentos para fora, ter positividade sempre. antes de tudo, eu falo que eu desço para a cama, assim, nossa, meu dia hoje é sério. Meu dia hoje vai ser maravilhoso, sabe? Vai fazer e, assim, coloca a sua fé, alguma fé você tenha, você tenha aí, coloca sempre em prática e vai, e faz acontecer. E ir acreditando e buscando e correndo atrás, não adianta achar também que você só vai ter sorte e vai dar certo, porque não vai, não. É, você exatamente reinventando cada dia, né? Cada momento você está sempre se reinventando. E com isso você traz experiências que tocam o coração, né? O emocional dos seus seguidores. Isso é um lado muito bacana do trabalho que você faz. Me fala um pouco sobre isso. Porque você também faz muitas ações do bem, né? Eu ontem mesmo estava falando disso, assim, né? Em Curitiba, ontem eu estive em Curitiba, eu estava conversando sobre isso com uma seguidora que chegou para mim e falou, olha, Kika, eu vim aqui hoje para te conhecer, porque eu queria te abraçar, tirar uma foto com você, porque eu te sigo, acompanho tu todo dia e você me dá uma energia quando eu abro aqui e te vejo, o que você faz, eu queria vir. Mas exatamente por que que ela foi? Eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz, né? De você vir aqui e tal. E ela falou, eu fiz isso porque você é acessível. Você passa essa, né? Assim, o ser acessível mesmo, do jeito que eu sou aqui, eu sou ali, é isso, a gente ser verdadeiro, ser agente. E eu acho que é, primeiro, antes de eu fazer qualquer publi, qualquer coisa que eu vá fazer por algum cliente, eu penso primeiro em quem está recebendo isso do lado de lá, sabe? Eu acho que esse também é o segredo, assim, você não pensar, primeiro, claro que eu estou ali aqui fazendo, ninguém trabalha por hobby, não. Mas eu penso primeiro, o que que eu estou passando aqui pra vocês, sabe? O que que, como vocês estão recebendo isso, né? E eu não posso mostrar um produto que ele dá pro A, pro B, pro C, pro D, não. Um dá pro A, um dá pro B, um dá pro C, mas todo mundo pode desejar, todo mundo pode querer e todo mundo pode buscar e ter. Então eu acredito nisso, né? E eu acho que, então, é um desafio grande, né? Até você poder decidir um produto que você, de fato, vai promover, né? Você tem uma responsabilidade muito grande com os seus seguidores, né? Sim, sim. Então, isso deve ser um momento de decisão, porque você deve ser muito procurada, muito assediada, né? Sim, sim. E, sabe, respeito também, não só com os seguidores, mas com as marcas que eu trabalho, né? O respeito, no sentido de, quando eu estou com uma marca que não dá pra ter dois, se eu sair dessa marca, eu não vou imediatamente pra outra, né? Eu vou esperar um tempo, todo mundo tem direito de trocar, eu também tenho, né? Mas eu não vou imediatamente. Se eu estou viajando esse ano só com a TAM, eu não vou sair da TAM e vou pra Gol, né? Então, assim, imediatamente. Então é isso, assim, a gente tem respeito não só com os seguidores, e também com as marcas que a gente trabalha. Você fala de moda, beleza, gastronomia, hotelaria, viagens, como é que você consegue estar tão atualizada sempre? Isso é uma curiosidade, né? Olha, eu, assim, eu realmente, você já viu que eu sou ligada no 220. Já corre ligada. Eu gosto de, mesmo, de saber de tudo, eu sempre fui muito curiosa, sabe? Agora, uma novidade que entrou no meu Instagram, que eu agora estou falando de moto. Eu já falo da Audi, né? Que eu sou influenciadora da Audi, e adoro falar de carro, porque eu sempre gostei de carro, dirijo em estrada, eu pego em estrada e vou mesmo, assim. Nossa, eu acho uma libertação. Libertador, né? Você está na estrada, você pensa nas coisas, sabe? Você coloca uma boa música, é a hora que também eu fico sem o celular. Então você curte a natureza, você sente o carro, e é tão bom. Hoje em dia os carros estão modernos, você pode experimentar, né? É uma experiência, exatamente. É uma experiência, então eu adoro. E aí agora eu também comecei com a Ducati de motos, e eu estou amando. Só que eu não sei dirigir moto, eu já tomei providência, já estou agitando aí umas aulas, que eu preciso saber de moto. Mas eu adoro, eu adoro falar de moda. Acho que isso me acompanha desde criança, porque minha mãe tem quatro filhos, nós somos quatro irmãos. e naquela época era difícil até você ter shopping, né? Minha cidade, eu sou de contagem, que é junto de Belo Horizonte, tinha que ir a Belo Horizonte, que é 30 minutos de lá para ir no shopping grande, para comprar alguma coisa assim. E fora que era tudo muito, muito mais caro. O vestido que você fizesse da vitrine era muito caro. Então minha mãe falava, olha esse, a gente vai ter que comprar o tecido, e ela mesma fazia para mim. Ai, que maravilha! Então a gente sentava, nós duas, e ela falava, vou desenhar aqui, e você vai vendo se está certa. Então eu ia olhando, e a gente... Então assim, eu sempre gostei de moda, eu acho que isso vem comigo de lá, sabe? Eu olho assim, já vejo se vai ficar bom em mim, se não vai. E eu adoro falar, estou sempre antenada, assistindo desfiles, sempre, sempre. E a vontade de vencer, é só a marca registrada, né? Sim, sim. Então eu acho que isso... Qual é o seu maior desafio hoje? Olha, hoje o meu maior desafio está sendo mesmo controlar o meu tempo para tudo, porque é muito difícil você não ter cobrança quando você trabalha com o telefone o tempo todo, né? O tempo todo eu trabalho, eu acordo com o celular e durmo com o celular, porque além de influenciadora, eu também, aqui no hotel, eu sou embaixadora do Ferman, então eu também tenho os meus seguidores que eu encaminho para cá, e eu encaminho pessoalmente, então eu tenho que passar em meio deles todos, e isso é uma coisa que eu ainda não aprendi a delegar, por mais que eu tenha três pessoas que trabalham comigo, eu mesma ainda faço. Então assim, aí eu saio dali, eu tenho que correr para gravar quase todo dia, porque eu tenho as entregas para fazer, né? E aí você já tem que acordar já pronta, né? E é isso, e é difícil você, o marido não ficar também jateado, porque você tem que ter atenção para o marido, para a mãe, para todo mundo, e é muito difícil. Essa divisão desse tempo não é uma tarefa fácil, né? Sorte, porque eu não tenho filho, eu falo que Deus faz as coisas certas, ainda bem que eu fiz essa escolha lá atrás, porque como é que eu ia fazer, eu não sei. Como é que ia caber mais alguma tarefa? Mais alguma tarefa. Então assim, dá conta de tudo, e eu gosto de entregar, entregar 100%, eu me entrego mesmo, sabe? Para fazer, fazer direito, e aí o desafio é esse, é dar conta de tudo, mas eu acho que eu estou... E você também trabalha com alguns profissionais de saúde, né? Você passa dicas de saúde, de bem-estar, que são muito importantes, né? Sim, sim, eu trabalho, eu tenho meu dermatologista, o doutor Vitor, que já é meu parceiro há quatro anos, e não só com ele, com o nutrólogo também, eu vivo controlando, e é muito importante a gente pensar no todo, na saúde. Eu então, que todos os dias tem gente que pergunta, como é que você faz? Todo dia você tem evento? Todo dia... Eu não sou nenhuma magrinha, nem tenho o objetivo de ser, nunca fui, nunca fui. Mas você se cuida muito. Eu me cuido muito. Se eu não me cuidasse dessa vida minha, eu já estava igual o boneco de poça, aquele inflado lá, já estava, não tem como, porque a gente tem que controlar, porque senão a conta não fecha, né? A conta não fecha. Meu marido mesmo foi um exemplo disso, há dois meses atrás, e eu e ele falamos disso, porque eu acho que serve de exemplo para todo mundo, né? Eu fico do lado de cá da tela, mas nós todos somos iguais, nós todos temos problemas, nós todos temos problemas em diferentes instâncias, mas temos problemas, né? E temos a famosa saúde, que é para todo mundo. E ele sofreu um infarto novo, com 53 anos. Muito novo, né? Mas o sustinho foi bom, porque ele agora mudou da água para o vinho, os hábitos alimentares dele, sabe? Os hábitos de vida dele mudaram completamente, e com isso é bom que eu também fico mais ligada ainda. Então é uma coisa que não dá para a gente adiar, a gente tem que se cuidar, pensar nisso sim, tem que prestar atenção em tudo que a gente está ingerindo mesmo, e pensar na gente, para a gente ter, no mínimo, uma velhice tranquila, saudável, não uma velhice difícil. E acima de tudo ser feliz como você é, né? Passar essa energia tão positiva é muito boa. O que mais importa é a gente estar bem com a gente, sabe? Eu falo que não adianta você olhar ali para uma roupa e pensar, nossa, aquela roupa ficou linda, ela vai ficar linda. Gente, você pode estar com o que for, se você não estiver bem com você mesmo, não vai adiantar, né? É assim como eu vejo, tem gente que vai para o hotel cinco estrelas, chega lá, consegue achar tudo ruim. Então não é o hotel, não é possível. Quando eu acho tudo ruim, tem algum problema, não é possível. Em algum lugar tem um problema, né? Falhas existem. Mas é o que eu falo, se você também está de bem com a vida, de bem com você, e eu procuro mesmo encarar a vida com leveza, com essa tranquilidade, eu filtro as coisas ruins, sabe? Eu acho que tem que ser assim para a gente continuar com a nossa energia, senão você acaba o resto do dia, você está sugada, né? E é isso. E para a gente encerrar essa nossa conversa, que está ótima, qual seria a dica da Kika para os nossos ouvintes? Olha, a minha dica é, descubra aí seu potencial, sempre você tem alguma coisa a mais, sempre ofereça um algo mais para o seu cliente, faça sempre um algo mais por você, não pense que seu tempo é curto, minha mãe sempre fala que a melhor coisa do mundo é a gente não ter tempo, porque quando você tem tempo, falta tempo, já notou? Com certeza. Mas quando você não tem tempo, você consegue tudo, é isso que eu falei, que era o meu desafio, e eu estou dando conta. Então, acredite nisso, acredite no seu potencial, sabe? Faça sempre um algo mais por todas a sua volta, por você, pratique o bem, antes de tudo, porque tudo que você faz, você conecta pessoas, que é o que a gente está fazendo, gente, a nossa estrada fica muito mais fácil, muito mais leve, as coisas vão vindo para a gente assim, não é? Maravilhoso, super positivo, muito obrigada pela nossa conversa, foi ótimo, adorei ter te recebido aqui, e se você gostou dessa nossa conversa, acesse jb.fm e assista na íntegra. Eu amei, obrigada.